Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, acabou de ter a atualização da versão 12.20 no jogo O Fortnite ainda está offline, mas já foi encontrado muitas coisas dentro dos arquivos Novos itens, skins, mudanças no mapa, desafios Então nesse vídeo eu vou comentar sobre esses vazamentos com vocês E pra começar, eu quero falar dos itens vazados primeiramente, falando das skins Vocês lembram que há um tempinho atrás eu comentei aqui no canal Que foi encontrado dentro dos arquivos um pacote de 3 skins na versão Slurpee Pois bem, antes só tinha sido vazado o arquivo de texto, o nome das skins Mas agora foi encontrado, já a imagem delas, como dá pra ver na tela A versão de Slurpee do Jonesy, da Bandolete e também do Leviathan Esse pacote vai ser vendido na loja por dinheiro, possivelmente Assim como todos os pacotes que você compra no jogo E o que eu achei muito legal do Leviathan é que eles colocaram no rosto Aí o peixe Slurpee que tem no jogo, uma parada bem legal Aí feita pela Epic Games Então se você gostou dessas skins no modo Slurpee Fique ligado, esse pacote possivelmente vai ser lançado muito em breve mesmo E olhem só, também foi encontrado 3 skins da raridade épica Uma delas chamada Bonehead Que é esse cara todo maluco, achei essa skin muito, muito insana Também foi encontrado a skin do Taylor E como dá pra ver, é uma skin reativa Então ela vai ter uma animação durante a partida e tudo mais E a última skin épica encontrada é o Minotauro Master Como dá pra ver, é uma skin muito louca Então se você gosta de Minotauro Aí já prepare-se da Bucks Essa skin vai ser lançada aí nas próximas semanas na loja Duas skins da raridade rara também foram encontradas A skin feminina chamada Blockade Runner Eu acho que é assim que se fala, que é essa mulherzinha aí E também a versão masculina chamada Wiretap Que é esse cara de boné, todo estilosão E 3 skins da raridade em comum foram encontradas Uma skin feminina chamada Envoy Que eu achei muito bonita até, toda estilosa também Uma skin masculina chamada Cryson Elite E a sua versão feminina chamada Scarlet Commander Como dá pra ver na tela, que eu achei muito da hora também Então nessa atualização, várias skins foram vazadas Só que não foi encontrada nenhuma skin da raridade lendária Eu não sei quanto que as skins da raridade Slurp vão custar Mas como as que eu mostrei vão fazer parte de um pacote Você vai pagar por dinheiro Mesmo assim, ainda não foi lançada nenhuma skin na loja Por V-Bucks de Slurp Mas eu acho que elas não custam tão caro assim Como uma skin lendária, de qualquer forma Há vazamentos bem da horas na atualização de hoje E é claro que também outros itens foram encontrados Mochilas, picaretas e tudo mais Olhem só, 3 mochilas da raridade épica foram vazadas Obviamente, das 3 skins épicas Uma delas chamada Back Burner A outra Back Stitch Que parece muito, na minha opinião, uma máquina de costura E a última mochila épica, no caso, é um escudo É chamada Bull Shield, né? Que, obviamente, é a mochila aí da skin do Minotauro Duas mochilas raras também foram vazadas Logicamente, das 2 skins raras Uma chamada Light Intel E a outra, Angle de Intercept Acho que é assim que se fala E a última mochila vazada é da raridade em comum Chamada Back Channel Como dá pra ver na tela E algumas picaretas também foram vazadas E uma delas apenas é da raridade épica Chamada Axie of Champions E um detalhe muito interessante é que essa picareta Não vai ser lançada na loja pra você comprar Vai ser uma picareta exclusiva do Fortnite Champions Series Que é o campeonato, né? Do modo duplas dessa temporada Tanto é que tem um símbolo do torneio aí em cima da picareta Eu não sei se todo mundo que vai participar vai ganhar essa picareta na conta Ou somente os primeiros colocados De qualquer forma, vai ser um item exclusivo aí no jogo E as outras picaretas vazadas, todas elas São picaretas duplas e da raridade rara Uma chamada Volt Batons Eu acho que é assim que se fala Enfim, uma picareta que eu achei muito, muito bonita A outra picareta dupla Chamada Plasma Circuit Essa aqui eu não achei tão da hora assim De qualquer forma Se você gostou, né? Ela vai ser lançada em breve E a última picareta vazada também é duplas Chamada Bespoke Blades Que eu achei muito insana também Alguns envelopamentos também foram vazados Todos eles da raridade rara Um chamado Splatter Spectrum O outro, Maniac Mosaic Esses dois parecem ser muito, muito bonitos E os outros dois envelopamentos raros Um deles chamado Swirly Streak E o outro, Signal Override Como dá pra ver aí na tela, né? Na verdade, eu esqueci de falar Uma picareta, desculpem aí Uma picareta em comum também foi vazada E também é uma picareta dupla Chamada Double Dagger Como dá pra ver aí E pra quem gosta de música no lobby Foi encontrada uma música do Meowth Chamada I Am A Cat Então se você curte muito o Meowth E tudo mais Essa música vai ser lançada em breve E os últimos itens vazados Obviamente Aí são gestos e danças Então na atualização de hoje Nenhuma Asa Delta foi vazada aí Olhem só As três danças encontradas Todas elas São da raridade rara Uma chamada Kit Kite Enfim, não sei como é que se fala A outra Bold Stance E a última dança vazada Chamada Well Rounded Então se você gostou de alguns itens vazados Já prepare-se os V-Bucks na conta A maior parte deles vai ser vendido na loja Aí nas próximas semanas Somente o pacote Slurp, né? Que você vai comprar por dinheiro real E não V-Bucks E a picareta Axe of Champions Que vai ser uma picareta exclusiva Aí do Fortnite Champions Series, né? E olhem só Quem possui a skin da Highland Warrior na conta Fique ligado Porque hoje Ela recebeu um novo estilo adicional Que é o estilo dela Com um capacete dourado Olhem só que diferente Que é esse estilo aí Então se você tem ela na conta, né? Hoje Ela recebeu esse novo estilo Bem, bem show E uma coisa muito da hora, mano É que o jogo Como eu falei no começo do vídeo Aí ainda está offline, né? Pelo menos por enquanto Aqui é até o momento da gravação E já foi encontrado mudanças no mapa Nos arquivos Olhem só Como dá pra ver Vai ter um vazamento Lá na plataforma, né? Perto do Pântano Gloop Na plataforma de petróleo Pelo jeito Ela está totalmente rachada no meio Teve um vazamento muito grande Nessa área do mapa E outra mudança notável, né? Hoje aí no mapa É lá no campo de futebol Do Parque Agradável Vocês lembram que eu comentei, né? Que embaixo do campo de futebol Aí na cidade Tem uma base da sombra E tem um heliponto, tá ligado? Então não faz o menor sentido Ter um heliponto embaixo da terra, né? Pro helicóptero pousar Não tem como, né? Enfim, hoje pelo jeito Já foi modificado A essa área do mapa O campo de futebol Aí na cidade Vai estar totalmente aberto Como dá pra ver aí na tela Então vai ser uma mudança Bem interessante Aí nessa parte do mapa Também E é claro Se tiver outras mudanças, né? Aí acontecendo hoje, né? Porque o jogo ainda está offline Eu vou atualizar vocês num vídeo Que eu vou postar hoje mais tarde Aqui no canal E essa mudança aconteceu No Parque Agradável Justamente porque hoje O helicóptero foi lançado Eu já comentei no canal, né? Desde o início da temporada Que o helicóptero ia ser lançado Como um novo veículo E hoje finalmente Ele foi lançado No fundo do vídeo Tô mostrando o trailer Desse novo veículo aí Para vocês Então de fato, né? Toda temporada Um novo veículo é lançado E finalmente o helicóptero foi lançado Afinal, temos somente o barco Como veículo Desde o começo do capítulo 2 Então hoje, né? Você pode explorar Esse novo veículo no jogo, né? Com certeza Uma parada bem bacana Um veículo aéreo Aí lançado no Fortnite Battle Royale E claro, né? Você pode encontrar ele Nos helipontos Espalhados no mapa inteiro aí E recentemente Eu comentei no canal Que na atualização massiva Dessa semana Ia ser encontrado Dentro dos arquivos As recompensas gratuitas Do Deadpool Da quinta e da sexta semana E de fato Isso aconteceu hoje Olhem só A recompensa da quinta semana Que vai ser liberada agora Nessa sexta-feira Vai ser uma tela de carregamento Eu sei que o pessoal Não dá tanto valor assim Pra tela de carregamento Mas essa aqui Do Deadpool Eu achei muito, muito linda E como dá pra ver No canto direito Tem uma foto do híbrido E eu comentei no canal, né? Que o híbrido É, digamos que Uma versão aí Mais pobre Mais paraguaia Do Deadpool, tá ligado? Já que é bem parecido até Então eles colocaram Essa referência Na tela de carregamento Eu achei bem, bem legal Por parte da Epic E a recompensa da sexta semana Que vai ser liberada É claro Só na próxima semana Vai ser o envelopamento Do Deadpool, né? Ou seja, o item bem bacana Aí do conjunto dele também E aproveitando aqui O assunto do Deadpool Todo mundo sabe Que desde o início Dessa temporada Tem vários posters Espalhados no mapa Da Equipe Sombra E da Equipe Spectre, né? Que aparece o Midas Aí mandando você escolher Equipe Spectre, né? E tudo mais Pois bem, hoje foi vazado, mano Pôsteres iguaizinhos a esse Só que no caso Com o Deadpool neles Como dá pra ver na tela Que eu achei muito, muito maneiro Então na Equipe Spectre Tem um Deadpool Atrás do Midas E na Equipe Sombra Tem um Deadpool, né? Bem na frente do poster Como dá pra ver aí Então pelo jeito Esses posters Vão ser colocados no mapa Aí já nessa semana Eu achei um negócio Bem, bem legal Feito pela Epic E o último assunto Que eu separei nesse vídeo, mano É sobre três itens Que foram atualizados Dentro dos arquivos Que atualmente Se encontram no cofre Ou seja, possivelmente Em breve Eles vão voltar no jogo Eu estou falando Da Granada Grudante Olhem só Ela foi encontrada Dentro dos arquivos Na Raridade Rara E na Raridade Épica Ou seja Ela pode voltar super em breve Também foi encontrada A Bolha de Proteção Um item lançado Se eu não me engano Na nona temporada O pessoal gostava muito Que foi removido No capítulo 2 Pelo jeito Pode voltar também Super em breve no jogo E o último item encontrado Que foi atualizado Hoje nos arquivos É o Cura Cura Manos Eu gostava demais Desse item E eu não gostei Que ele foi removido Sendo bem sério com vocês E eu estou torcendo Que ele volte Definitivamente Nos modos padrões de jogo Mas é claro Como eu falei Esses itens Podem voltar somente No modo por tempo limitado De qualquer forma Um vazamento Bem interessante também Então se você gosta De algum desses itens Já deixa embaixo Nos comentários Se você está ansioso Para a volta deles Ao longo dessa temporada No Fortnite Battle Royale Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários Se você gostou De alguns itens vazados Ou não Lembrando que a maior parte deles Vai ser lançado na loja Nas próximas semanas Então já prepare Esses ebugs Aí na sua conta E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça também De mandar esse vídeo Para os seus amigos E principalmente Para o seu amigo Que estava muito ansioso Para o lançamento Do helicóptero Porque hoje O helicóptero Finalmente foi lançado No Fortnite Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau